Então, gente, hoje nós vamos passar uma receitinha pra vocês de um pãozinho, tá? Que meu pai faz sempre e não vence, porque aqui em casa a gente ama esse pão. Ele é muito macio, ele faz em vários formatos, de cachorro-quente, de hambúrguer, eu prefiro de cachorro-quente, formatinho de cachorro-quente. É maravilhoso e muito fácil de fazer, né pai? Muito fácil. Ali tá a minha mamãe, Cacilantinha. Oi, gente. E aí nós vamos mostrar. Monique tá lá na sala, tá? Daqui a pouquinho ela já dá um oi pra vocês. Vamos lá. Ele vai passar a receita. O que que vai, pai? Primeiro, cinco colheres de açúcar. Tá. Uma, duas, três. Quatro, cinco. Tá. Cinco colheres de açúcar. Agora, duzentos e cinquenta... Trouxe a família e ele esqueceu. Duzentos e cinquenta e meia de leite. Beleza. Duzentos e cinquenta e meia de leite, gente. Temperatura normal ou um pouquinho morno. Não pode ser gelado, não. Vocês viram, né? Tem que ser ambiente ou um pra morno. Sal. Uma colherzinha rasa. Colherzinha rasa de sal. Três colheres de margarina. Pode ser com sal ou sem sal. Eu tô colocando a sem sal. Se tiver manteiga, também pode ser, né, pai? Também. Melhor ainda, só que sai mais carne, hein? Na crise, não tá podendo, né? Pronto. Geralmente, põe um chacêzinho de dez gramas de fermento. Fermento, tá. Como eu tô sem, eu vou usar esse. Que é quinze gramas a cada tabletinho desse. Eu vou pôr dois tabletinhos. Tá. Ele usa aquele seco. Geralmente, ele prefere aquele sequinho, mas aí acabou. Vamos lá? Três. Três ovos. Ó, ele coloca ali pra ver se tá bom o ovo, tá? Pra não estragar a receita toda. Três. Três. Três ovos. E bate. Mais um minuto. Gente, depois eu coloco a receita pra vocês, as medidas certinhas, no link da descrição, tá? Agora a gente tá falando, mas é só pra vocês, se vocês estiverem seguindo o vídeo. Mas a receita depois vai no link. Prontinho. Bateu uns trinta segundos, tá, gente? Depois que colocou o fermento. Foi isso. Só pôr na vasilha. A minha mãe já passou aqui. Minha mãe é a produção. Minha mãe já passou, ó, a mesa. Já recolheu tudo, né, mãe? É. Daqui. Ah, ah lá. Ah. Ela já passa, a gente vai fazendo a bagunça, ela já passa arrumando, tadinho. Faixa de umas seiscentas gramas de farinha. E como que a gente sabe que você é mais ou menos que isso? Pelo ponto? Pelo ponto. Eu, cada, cada potinho desse aqui, raso assim, é cem gramas. Essa xícara, gente, é de uma xícara mesmo, tá? É aquelas que a gente usa de medida, tá? Trezentas. Quatrocentas. Quinhentas. Nunca põe tudo de uma vez. Talvez quem faz a gente vai mais. É, ele colocou quinhentas gramas. Como ele sempre faz, ele já sabe quanto que equivale a cem gramas dentro da xícara. Mas vocês podem pesar se vocês quiserem, tá? Vou ir pôndo e mexendo, até ver o ponto. Porque tem farinha que vai mais, tem umas que vai menos. Uma farinha é mais seca do que a outra. É, é verdade. Não são todas iguais. Mas geralmente quinhentas gramas sempre vai, né? Vai. Quinhentas gramas pode pôr tranquilo, sem... Qualquer farinha. Aí depois, no caso das outras sem, é que precisa estar vendo se vai precisar. Seiscentas... Seiscentas e cinquenta. Bonita, massa, né? Amarelinho. É, setecentas mesmo. Seis setecentas? É, setecentas e eu já fui aqui. Olha que tá esse ponto aqui, ó. Aí já vai pra mesa. Tá, então vou dando esse ponto e agora vai pra mesa, né, pai? Vai pra mesa. Vai sovar. Meu pai faz essa receita, acho que umas duas vezes por semana, gente. Aqui em casa. E é pra seis pessoas. Fica muito bom. Ó, gente, como que ficou. Dez minutinhos. Dez minutinhos sopando, né, pai? É. Ó. Ó, olha que massa linda, gente. Parece que tá tão molinha. Dá uma vontade de apertar o dedo nela. Olha, bonito. Não vou fazer isso porque minha mão tá suja. Mas olha aí que linda essa massa, olha. Linda, né? Ela vai crescer? Ela vai voltar pra cá, mais ou menos, até ela encher essa, dobrar de tamanho. Quarenta minutos a uma hora. Tá. Uma hora aproximadamente. Uma hora mais ou menos pra ela poder dobrar de tamanho. Ela vai quase na borda aqui. Tá. Aí já pode modelar o tipo de pão que quiser e pôr pra crescer e assar. Tá. Então vamos lá. Então primeiro a gente vai pôr então, gente. Vai fechar e pôr pra crescer. Depois a gente volta e mostra pra vocês como que ficou. Gente, ó. Essa é a massa depois de uma hora de crescita. Olha que linda. Ela ficou até a borda, tá? Lembrando que aqui tem 700 gramas de farinha, tá, gente? Não tem necessidade de fazer tudo isso se vocês não quiserem. Mais 700 gramas de farinha. Ó. Esse é o tapoer. Tá. Fica assim. Aí agora meu pai vai enrolar, pôr na forma pra levar pra assar. Começou, pai. Ó. Agora então. Meu pai vai usar a balança, gente. Porque ele gosta que os põezinhos fiquem assim, bem parecidos. Mas se vocês não tiverem, não tem problema, tá? Aí vocês cortem e meçam aí como vocês preferirem. Faz um pão grande também, aí é com vocês. Nem vou usar a balança. Não, já dá pra pegar o primeiro como base, né, pai? É. Pronto. Não usei balança. Viu? Dá pra fazer assim a balança. Aí faz as bolinhas. Vamos lá. Pegar a assadeira. Pegar a assadeira. Tá modelando. Esse é pra pão de hambúrguer, né? É. Ó gente, agora você vai fazer de cachorro quente, né? Fazer uns pãozinhos de cachorro quente. A forma, ó, tá com margarina, tá? Ele passou a margarina na forma. Porque ela não é... Ela é de aderente, né? Isso. Se ela for sendo de aderente igual a essa, ó, aí não precisa, tá vendo? Aí, fazer as bolinhas pra poder os pãozinhos sair bonitinho. Eu não sei se eu vou fazer assim, mas até o final, essa pontinha fica fina, pra poder dar ou enrolar o pão. Ó. Pra dar o feixe, né? É. Fazer isso aqui. Ó gente, como que fica, ó. Tá vendo como fica bonitinho? Sempre, pra até o final. Ó. Ó. Ó gente, saiu o foco, agora focou. Eu vou deixar fazer mais um pra vocês verem certinho com o foco, tá? Sempre, até sair fora. Pra afinar a ponta lá. Porque senão ele abre, tá? Quando ele crescer, porque ele ainda vai crescer. Ó. Então, gente, agora ele vai fazer o restante, ó. Tem mais um tantinho aqui, tá vendo? Esses daqui que estão fora da forma, ele vai fazer tudo em formato de cachorro quente. Aí vai ficar assim, tá vendo? Depois pronto, pronto. Isso. Vai crescer depois, né pai? Ó gente, tem que fazer uma misturinha, ó. É, uma gema, pai, e ovo, é isso? Uma gema de ovo com um pouquinho de leite. É, ó. E passar em cima, tá? Pincelar bonitinho, tudo. Até nas laterais, tá vendo? Ele passa até cair nas laterais, ó. Pra ficar com aquela cor bonita em cima. Tem que ser antes de crescer, tá? Depois disso, ainda vai aí que vai crescer os 20 minutos que a gente tinha falado. Pra poder ir pro forno. Ó, então é por isso que tem que pincelar bem pinceladinho. Não pode deixar, é, falhado. Todos, tá? Aí, ok, ó. Aí agora... Agora vai crescer, ó. Agora sim, vai crescer, tá? Agora sim, nós vamos cobrir, crescer e deixar aí pro forno. É, aquela receitinha rendeu... 15 hamburguinho e 14 cachorro-quente. Nossa! 15 hambúrguer, cachorro-quente, 14 cachorro-quente dá 29 pães. 29 pães. Nossa, grande, né? Nossa, rendeu bastante, né, gente? Oi, gente, voltamos. Olha os pães, que lindos, olha aqui. Depois de 20 minutos. 40 minutos? 35. 35. 35 minutos, gente, crescendo. Bom, é só vocês deixarem até ficar assim, tá vendo? Ó, tem que ficar grande, grande, bem grandinho. Aí agora nós vamos levar ao forno, tá? Nós vamos colocar no forno. O forno tá aquecendo, faz uns 10 minutinhos, tá? Que ele tá aquecendo já. Ah lá, vamos colocar no forno. Quantos graus? 180. 180 graus. Bom, gente, ó, voltamos. Aqui é depois de mais ou menos uns 15 minutos neste forno, tá? Ó como que tá. Aí nós vamos tirar, tá? Ó, neste forno. Aí vocês tem que ver o forno de vocês. Às vezes pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Olha que lindo! Lindo, não é? Olha que lindo, gente. Maravilhoso, não é? Vocês vão ver o quanto ele é macio. É macio demais esse pão. Ele é muito fofinho. Gente, peraí. Ó, que lindo. Maravilhoso esses pães. Olha, olha como que fica a massa. Ó. Olha que delícia. Olha. É muito macio. A gente tem que pegar com cuidadinho, porque se você pega com... Olha, olha. Se você pegar com muita força, você amassa. Tem que ser bem devagarinho. Cortam de hambúrguer, pai, pra eles verem, por favor. É. Nossa, olha que lindo, gente. Olha. E vocês... É que vocês não conseguem sentir cheiro. Se vocês sentirem o cheiro que tá esse pão... Olha que lindo. Maravilhoso, não tá? Uma manteiga. Uma manteiguinha. Agora a Monique vai vir. Nós vamos tomar um cafezinho, tá? Na realidade, vai ser um cafezinho da tarde, porque já está anoitecendo. Já é final da tarde. Nós estamos aqui na casa da minha mãe, do meu pai, né? Da vovó Márcia, do vovô Carlos. Olha lá, a Monique chegou pra tomar café. Oi, Monique. Fala oi pro pessoal. Oi, pessoal. Aí ela vai vir pra tomar um cafezinho. Gente, olha que lindas as plantas da minha mãe. Olha essa planta. Vê se não parece planta de mentira. Parece de plástico, não parece? Mas não é? Olha que coisa mais linda. Olha. Minha mãe tem um jardim lindo, gente. Lindo. Eu vou fazer um vídeo, um dia desses, só mostrando pra vocês o jardim da minha mãe. Ela tem umas rosas lindas, lindas, lindas. Aí eu mostro pra vocês como ela faz pro jardim dela ficar assim tão lindo. Olha como é lindo. Olha como é lindo. E tem muito. É muita planta. Minha mãe é a mulher das plantas. Ela tem uma mão que olha... Todas as plantas vão pra frente quando ela cuida. Mas eu faço um vídeo certinho pra vocês, mostrando tudo que ela faz. Como ela faz. Gente, outra coisa. Olha aqui o queijinho. Eu cheguei a mostrar pra vocês no outro vídeo que ele tava ainda secando. Lembra? Tava curando, né pai? Fala. Curando. Olha que lindo. Meu pai que fez. Pai, corta um pedacinho pro pessoal ver, por favor. Nick, olha o queijo que a vovó fez, Nick. Você gosta? Muito bom, né? Olha, gente, que queijo lindo. Fala sério. Olha aqui. Olha que queijo lindo. Lindo, lindo, lindo. Monique já pegou o pedaço dela já. Olha. Se vocês quiserem a receita desse queijo, é só pedir no comentário, tá? Que meu pai passa a receita pra vocês. Só com isso. Tá? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos tomar esse café da tarde maravilhoso aqui na casa dos meus pais. Monique já está... Olha lá, ó. Ela já tá aproveitando. E, Monique, o que que o pessoal tem que fazer, Nick? O seu barco, tá ficando. Não, olha pra cá pra falar com o pessoal, meu amor. Como que você fala sem mostrar pra cá? Vai, fala pro pessoal. Deixa o like e apaga o sininho. Quer mais? Não se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É. Né? E deixa seu comentário. Gente, não custa nada se inscrever no canal. Ajuda a gente pro canalzinho dela crescer. Tá bom? Muito obrigado, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O nosso pãozinho, ó. Agora ficou mais claro. Deu pra ver melhor. Tá? O queijinho que a Monique já está aqui, ó. Se acabando no queijinho dela. Ó. Como eu disse anteriormente, se vocês quiserem, tá? É só pedir nos comentários. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que agora ficou mais claro, né? Dá pra ver melhor. Ó. Que lindo. Não sei se tá focando aí. Dá pra você ver direitinho. Olha, gente. Dá, né? Dá pra ver direitinho? Então, se vocês quiserem, é só deixar no comentário. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus.